Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. O batom de hoje, usei dois. Primeiro, este lápis da Burm Neroz, que eu não sei pronunciar o nome desta cor. Eu não sei pronunciar essa cor, então eu deixo no box de informações, deem uma olhada. Depois, esse batom único do efeito mate da Vult, cor 14. Esses dois, essa misturinha, deu essa cor que vocês veem nos meus lábios. Começamos fevereiro. Começamos fevereiro, o mês mais lindo deste mundo, o melhor mês, o mês mais divertido. Nossa Maraísa, eu não sabia que você gostava tanto assim de carnaval. A questão não é o carnaval, a questão é o meu aniversário. Dia 17 de fevereiro, dia 17 de fevereiro eu faço aniversário. Falei 23 lindos anos. Não, 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 não. Eu tenho 26, vou fazer 27. Mas eu passo por 23, ai, pode falar, eu sei que eu passo. Eu quero acreditar que eu passo por 23 anos. Mas assim, eu tenho uma de 27. Mas carinha de 23, acho que é isso. Louca! Um dos favoritos do mês de janeiro, vamos! Primeiro, o perfume. Esse daqui é da Eliana, em parceria com a Jequiti, ou Jequiti em parceria com a Eliana. Não sei, é o certo. Eu acho esse perfume... Ah, ele é o primeiro, tá? Eu sei que ela anunciou mais um, que eu não senti ainda. Eu acho que esse perfume, ele é um floral, mas assim, cítrico. Não é um floral tão marcante, ou um floral tão... Porque, às vezes, alguns florais que eu conheço são bem adocicados. Mas não, esse é bem fresco. Eu gosto porque você pode usar em qualquer momento do dia. Tanto para trabalhar, para sair, sei lá, à noite, não importa. Eu acho que ele é um perfume versátil, então você pode usar em qualquer momento. Além disso, ele é marcante... Não marcante, ele é... Hum... Forte? Não. Poderoso. Sim, ele é um poderoso bem feminino. Não é aquele poderoso, tipo, pá, oh my god, ela é uma diva. Não. Ele é um poderoso, tipo, putz, que perfume poderoso. Acho que é isso. Consegui explicar? Será que consegui explicar, Brasil? Não sei, esse perfume é muito gostoso. Depois, vamos... Eu respirei. Desculpa. Eu sempre faço isso. Sempre espirro, borrifo. Eu ainda vou me intoxicar com o perfume desodorante. Ok. É, demaquilante esse daqui, da Contém 1g, da linha I Am Model. Olha, estava na minha casa faz um bom tempo. Eu não sei porque eu ainda não tinha usado. Acho que eu pensei, ah, isso daí não deve ser tão bom. Certeza que eu pensei isso. Certeza. Aí, eu peguei no começo deste ano, comecei a usar, né? Falei, gente, por favor, né? Vamos usar. Ele é um demaquilante aquoso. Então, eu já gosto. Porque, por quê? Porque, sim, demaquilante oleoso só passa nos olhos e na boca. Então, eu gosto mais de demaquilante aquoso. Ele é aquoso. Ele retira muito bem máscara, batom líquido, mate. E máscara que não é a prova d'água. Porque, pra falar a verdade, eu não uso maquiagem a prova d'água. Eu não gosto. Eu não tenho paciência pra retirar maquiagem normal. Que sá maquiagem a prova d'água. Então, eu só uso maquiagem, assim, que não seja a prova d'água. E ele retira muito bem. Eu uso todos os dias. Estou apaixonada por ele. Sério mesmo. Acho interessante vocês conhecerem. Ele é muito bom. Muito bom. E não é tão caro, assim. É, acho que é 24, se eu não me engano. Eu acho, tá? Mas ele não é tão caro. Depois, vamos para maquiagens. Primeiro, essa máscara aqui da Sephora. Eu não sei falar o nome dessa máscara também. Hoje eu tô sem saber falar nada. É um nome muito assim, que posso enrolar e falar coisas erradas. Então, é melhor eu ficar quieta. É uma máscara de volume e... De curva. De... Hum... Vocês entenderam, né? Pra dar volume e deixar os cílios curvados. É, eu gosto dessa máscara porque ela é... Primeiro que o aplicador dela é daquelas cerdinhas de silicone. Essas cerdas são as melhores pros meus cílios. Porque os meus cílios são uma bagunça. Eles fazem assim, ó. Entre eles, entendeu? Aqui é um cílios normal. Os meus fazem assim, ó. Eles se enrolam tudo. Então, eu preciso de uma máscara com um aplicador que separe. Entendeu? Que faça com que eles fiquem separadinhos. É... E aí, esse aplicador de silicone, geralmente... Ouça... Hum... Geralmente, os aplicadores de silicone separam muito mais os meus cílios. E dá um volume maravilhoso. Sério, eu estou usando ela no momento. Eu adoro. Sério, essa máscara é muito legal. É... Quando eu postei uma foto dela no Insta, algumas pessoas falaram que usaram e não gostaram. Eu não sei por quê. Mas, sei lá. Algumas vezes eu passo ela e passo uma outra pra separar. Então, é capaz dela juntar assim, sabe? Dependendo de como você passa. Se você não tem muita paciência. Se você tá com pressa. É... Aí você passa ela, ela dá uma juntadinha. Então, você tem que passar bem devagar pra ela fazer assim. Ou então, às vezes, até passar um outro aplicadorzinho pra separar bem mais os cílios. É... Acho que é isso. Acho que é isso. Se você não tem muito cuidado, se você não tem muita paciência. Ela não é... É... Uma máscara eficiente. Ela é bem trabalhosa. Aí, é... Hum? Isso aqui chama corretivo. Corretivo da Dermacolor na cor... Minha cor é DFD. Gente, esse corretivo, ele não é nada barato. Eu comprei na loja da Criolam, que fica aqui. Onde fica, né? Velasco? Entrando a Globo. Não me lembro. Mas fica no Jardins. Eu comprei no passado. Ele é um corretivo muito bom. Ele... É que fala... Camuf... É um... É um creme de camuflar, gente. Ele vai camuflar as suas olheiras, no caso. Ou o que você queira camuflar. Ele é muito bom, realmente. Ele cobre bastante. Ele é... Sei lá. É uma cobertura plus... Advanced 2, sabe? Turbolina. Tipo, uou! É isso. Se você procura uma cobertura assim, você compre o Dermacolor da Criolam. Mas eu falo mais uma vez. Ele não é barato. Então, assim... Só se você precisar mesmo. Dei uma pausa assim. Só se você precisar mesmo. Porque... Sei lá. É... Ele é bom. Ele é maravilhoso. O tenho usado pra caramba. Mas depende de quanto você quer gastar. Porque tem outros corretivos também que podem funcionar. Ah, Marisa. Por que você deixou ele como favorito? Ah, porque ele é bom pra caramba. Mas se você... Eu acho ele caro. Mesmo ele sendo demais, eu acho ele caro. Eu acho que ele é 130 e poucos reais. 132 reais, mais ou menos. 140, 39. Sei lá. Ele é tipo 140 reais, mais ou menos, aquele potinho. É isso. Esse daqui é o blush Rocatel. Rocatel. Da Benefit. Esse blush ele é lindo porque ele é uma cor assim... Como eu vou dizer essa cor? Ele é um malva porque ele não é rosa. Vai. Ele é rosinha, meio malva. E ele tem brilho. Gente, ele é maravilhoso. Ele é bem... Ai. É... Uou. Bem diva. Mas eu não sou uma pessoa que uso blush com brilho só à noite. Não. Eu passo blush com brilho durante o dia. Por quê? Porque eu nasci pra brilhar. Lembram, gente? Shine Bright, Black Diamond. Sempre. Então, você nasceu pra brilhar. Não tem problema usar brilho de dia. Quer dizer, eu não vejo problema. Nenhum. Então, esse daqui é muito lindo. Ele tem um brilho maravilhoso. E é indicado, segundo Maraísa, pra todos os tons de pele. Segundo Maraísa, ele é indicado pra todos os tons de pele. E, por fim, maquiagem. Esse batom que é o Stone da MAC. Engraçado que eu não passei ele hoje, né? Não passei ele agora pra gravar o vídeo. Mas eu usei muito esse batom. Em várias fotos do Insta, eu usei esse batom. Então, eu falei, ah, não. Não vou usar de novo. Não sei por quê eu estou usando loucamente o Stone. Mas ele é uma cor maravilhosa. Sei lá. Ele é lindo. Putz, batom bonito, sabe? Batom lindo. E aí, vamos pra dois produtos de cabelo. Esse daqui é a gelatina... Essa daqui, né? É a gelatina da linha Botica Caixas Perfeitos da Bio Estratos. Gente, acho que gelatina... Eu usei uma gelatina uma vez da Capsulim. Acho que é Capsulim. E eu não gostei do resultado. Eu achei que deixou o meu fio bem seco. E essa gelatina aqui, ela não deixou o fio seco. Sabe? Pelo contrário. Ô? Pelo contrário. Ela hidratou mais ou menos os fios. Então, assim. Quando eu usei aquela gelatina da Capsulim, eu fiquei com o pé atrás. Assim, com gelatinas. Falei, ah, meu. Gelatina, sei lá. Deixa o cacho bonito? Deixa. Deixa o cacho uma graça. Deixa o cabelo bem definido. Mas aquela lá tinha deixado no cabelo muito ressecado também. E quando eu passei essa, eu já estava com receio. Falei, ai, vai dar merda. Não vai ficar legal. Mas ficou. Eu gostei muito. Deixou o cachinho bem definido. E por muitos dias. É um exemplo. Deixa eu ver. Um exemplo não. Deixa eu pensar. Foram, acho que... Eu passei um dia, mais uns três dias. Não, mais uns dois dias. Isso. No dia que eu passei. E mais dois. O cacho ficou lindo. O cacho ficou maravilhoso. O cabelo ficou muito bonito. Então, eu indico essa daqui. É gelatina da linha Boutique e Cachos Perfeitos. No cu e lo cu. Tá. E por fim, pra finalizar tudo isso. A máscara da Canoa. A máscara Nutri Shake. Tem 300ml aqui. E é livro de parabéns. Petrolato. Silicone. Essa daqui. Máscara. Ai, qual é o nome? Tem um nome. Máscara Nutri Shake. Nutri Shake. Essa máscara é maravilhosa. Ela tem um cheiro de coco. Mas que cheiro gostoso. Não sei. Explicar. Essa fragrância. Meu Deus. Você passa no seu cabelo. É... E deixar um... Você não pode... Sei lá quanto tempo fala pra deixar aqui. Que eu nunca sigo direito o que tá escrito. 15 minutos. Eu deixo sempre no mínimo uma meia horinha. Por que 15 minutos? O que são 15 minutos? 15 minutos é o tempo de eu passar tudo no meu cabelo. Mentira. Eu passo em menos tempo. Mas então. Eu deixo uma meia hora. Depois você lava. O cabelo está numa macias. Num toque. Que você, meu Deus. Sabe? Você olha. Meu cabelo agradece. Meu cabelo está feliz comigo. Sério. E você pode usar também como creme para pentear. Tá? Então se você tem o cabelo crespo como o meu. Ela serve também para creme para pentear. Isso. É isso. Então é isso pessoas lindas. Estes foram os meus favoritos do mês de janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquecem. Dia 17 de fevereiro é meu aniversário. Eu gosto muito de fazer aniversário. Adoro fazer aniversário. Adoro assim. Parabéns. Adoro receber o parabéns. Ai, eu acho tão lindo, gente. Aniversário é o meu ano novo. Entendeu? Eu não considero o ano novo dia 31 para o dia 1º. Não é dia 31 de dezembro para o dia 1º. Cada pessoa tem o seu ano novo exclusivo. Entendeu? O meu ano novo é 17 de fevereiro. Então isso muda tudo. Entendeu? Isso muda todo um ciclo da minha vida. Então eu comemoro muito o meu aniversário. Muito. Adoro fazer aniversário. É isso. Muito obrigada por assistir. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.